O Vanderlei, depois que você começou a usar o óleo de nincos fertilizante, o que aconteceu aqui com a sua alface? Aconteceu que está antecipando duas semanas a colheita, 31 dias, já tem pé que dá para escolher com 31 dias Então vamos falar assim, adiantou aí, vamos falar para garantir o negócio, uns 12 dias, com garantia? 12 a 14, tranquilo, muda normal, muda 6 centímetros, 3 centímetros, e traz esse jeito aí, 575 pé, se tiver 4, 5 pé, 4, 5 pé que deu uma falinha Que estragou, só? Que deu aquela murchadeirinha, mas o resto está 99,5 E as pragas, Vanderlei? Acabou Acabou tudo? Tranquilo Você está fazendo uma aplicação por semana? Duas aplicações por semana Duas por semana? Duas Está bonito, hein? Bonito Vamos dar uma filmadinha aqui, olha O fertilizante deixa quebrando as folhas Olha lá Olha que bonito Está americano Americana e a crescita A rúcula saiu com 24 dias Era 35 dias A rúcula saiu com 24, era 35 Essa rúcula saiu com 24 dias e já plantei alface Olha que beleza Esse aqui está com 24, 23 dias, 22 dias, porque está mais pequeno Mas eu estou tirando lá na ponta, lá em cima Olha lá que bonito Aqui também está bonito Porque eu plantei até rúcula no meio da alface Mas está bom Está especial Beleza Está jóia, Vanderlei